Eita, essa casa tá legal, hein? Tem bruxa, tem olho, tem aranha, tem frankenstein, tem zumbi. Fala galera, quem tá falando é o Branco Allen, então já chega dando like no vídeo, porque hoje é Halloween. E eu já peguei doce. Já peguei doce, Marcos? Sim, eu quero. Oh my gosh, e a Claudete é a Wonder Woman. Eu estou aqui para proteger a todos. Hoje eu sou o Super Branco Allen. Galera, hoje é Halloween aqui nos Estados Unidos, e estamos aqui em Orlando e vamos mostrar pra vocês como é o Trick or Treat, que significa pegar doce nas portas. O Marcos tá muito forte, porque ele é o Spiderman. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você tem músculos, Marcos. Espera aí, é um lugar para entrar. Eita. E aí Laura, deixa eu ver esse balde. Olha, eu peguei esse e esses. Tudo isso? Uhum. Esse aqui eu quero muito, Laura. Você quer? Pode ter. Pode ter esse? Uhum. Obrigado. Eita, olha o que tem aqui. Eita, aquela casa ali também tem, ó. Sempre que uma casa estiver decorada, ó, é porque ela tem doces. Tá vendo que tem uma decoração ali, ó? Que que você conseguiu nessa? Eu peguei... Mais Skittles? Eu peguei esse, um pirulito, Skittles, outros Skittles, uma máscara que nem é feita de comer. Só pirulitos. E eu peguei esse negócio que nem é feita de comer. Ah, mas essa é só máscara. Eu não sei. Galera, esse é o nosso quinto Halloween morando aqui em Orlando. Falando nisso, se você não assistiu, a gente tem vídeo de todos os Halloween. Volta depois e assiste, ok? Mas só quando acabar este vídeo, obviamente. Eita, mais uma casa. Será que eles vão conseguir? Foi um fã, foi um fã. Ninguém abriu a porta? Eu na verdade comi, quer dizer? Você já comeu? Eita, brilho. Volta, Marcos, volta. Eita! Pegou ou não? Deixa eu ver. Eu peguei dois desses. Tá pegando só pacotinhos, né? Engraçadinho. Calçada, 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 calçada. A Claudia é que controla a segurança, né Claudia? É, eu falei pra eles não irem pra rua, porque agora começou a ter movimento de carros pra um lado e pro outro, né? Que começou a criançada a sair pra pegar doce, então já não pode ir pra andar no meio da rua. Porque só tava a gente, a gente saiu cedo pra pegar doce, né? Porque senão depois fica muito tarde, fica escuro, os mosquitos atacam a gente, ai não tem condições. E olha esse jardim que legal, tem um Scooby-Doo. E ali tem uma bálbora dormindo. E ali tem uma aranha. Dang ito! Eu já peguei dois, já peguei dois, já peguei dois, já peguei dois. Boas coisas. O nome do Messi andas. O nome do Pirate Boots. O nome do Messi andas. O nome do Pirate Boots. O que? O que tem escrito Messi aqui? Messi, eu não sei porquê, mas tem uma abóbora do Messi naquela casa, colocar uma abóbora rosa do Messi, será que o Messi mora ali? Não. Cláudia, o que significa trick or treat? Trato ou truque? Ixi, já vai para espanhol. Ah, também não é? Então não sei como é que é. É, danças ou travessuras. Ah, é verdade. Já é para tratar o truque, que é na Espanha. É, pronto. Nem lembrava. Você sabia que o Messi mora ali? Aonde? Na casa que a gente acabou de passar. Mentira, engraçadinho. Ele apareceu na janela. Palhacinho. É sério. O Messi está em Miami. Duvida? Ela duvidou e não tem como eu provar, então deixa para lá, ok? Eu vou pegar um só para mim. Olha isso, olha isso, calhando. Calhando. O que é isso? Ela prende sua mão? Sim. Eu preciso sair. Ok. Eu quero pegar um só. Que coisa difícil. Esse aqui é só o réu. Eu vou pegar dois, é só o amor réu. Que coisa difícil. E olha o que está escrito aqui, por favor pegue um, Happy Halloween, você não pode levar vinte, ok? Ok, tem que tirar um, eu peguei dois, não, só um, tem que deixar só um, aí deixa esse aqui, muito bem, esse já está falando para pegar dois, hein? Ele pode pegar dois, deixa eu ver, por favor pegue dois, olha os direitos autorais Laura, direitos autorais, que legal, a senhora colocou como se fosse um tubo, um canhão e escorrega assim, o doce já cai no balde da criança, aprovado, gostei dessa aranha, é muito grande, olha isso, eita essa casa está legal, tem até olho, tem bruxa, tem olho, tem aranha, tem frankenstein, tem zumbi, eita, é muito feio, não grava, é só uma casa do mundo, o que ele faz? Esse mexe Laura, cuidado, olha isso, a mesma casa, olha quanta coisa legal, tem um barco, tem um pirata caveira, e tem um cavaleiro sem cabeça, olha isso, e olha a altura dessa Laura, Laura fica ali do lado para ver a altura dela, olha isso, olha isso, uau, olha, deixa eu pegar vários, é, legal, deixa eu ver, eita, transbordou hein, é, não pode correr, só um pouquinho, só para não cair, vai, meu Deus, vai lá, pronto, vai lá, que caiu, vai lá, tá caindo o doce pelo caminho agora, Jesus amado, pronto, vai lá, de nada, por favor, pegue um ou dois, deixe um para os outros amigos, deixa um pouco para os outros amigos, e essa casa aqui está cheia de caveira, olha, na janela, no telhado, olha isso, tem caveira ali em cima, caveira ali em cima, caveira pendurada ali, olha, se eu podia encostar no cachorrinho, aí a moça falou assim, ela tem um cachorrinho? Uhum, e é bonzinho, é um filhotinho, que isso, conseguiu uma valeta? É um bolso azedo, cheio de balinha, escuta! E agora chegou o momento mais legal de todos, que é ver tudo que eles pegaram na rua, isso foi o que o Marcos pegou, esse aqui foi o que a Laurinha pegou, e este balde, ele estava aqui em casa, mas a gente pegou tudo que estava nos outros baldes, né Cláudia? Esse foi a Cláudia na verdade que fez, como é que você organizou a Cláudia? No balde e na cabecinha da capinha do Homem-Aranha, que cada um tinha. Ah, é verdade, teve capinha extra. Chegou uma hora que não estava dando mais conta, estava muito cheio. Teve que reabastecer, né? Aí a gente colocou nas capinhas, e agora a gente colocou no balde grande, que a gente tinha dois baldes, já põe agora todos os dois, cada um dos seus doces nos seus baldes. E sabe o que eu sei fazer? Do que? A caveira. Essa caveira, ela cuida dos doces. Aí você tenta pegar, olha o que acontece. Ai, já me assustei. Ó, vou tentar pegar de novo. Deixa eu, eu preciso. Pega você. Olha aí. Ah, você vai ficar nas costas dele. Vou na frente, vou na frente. Vou na frente. Vai deitar? É, acho que você consegue comer isso. É porque... Eu consigo, ó. Eu consigo de costas. Eu consigo de costas. De costas. Vai de costas. Vai. Eita, caiu tudo. Ai, tinha até o papelzinho aqui marcando, ó. Marcos. Era o meu. Um, dois, 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 dois. Oh! Uh! Eu vou abrir a caça. Oh! Eu já estou vendo aqui. Nossa, Marcos. Pode ter. Pode ter, acho que eu vi sneaker. Eu estou vendo muito sneaker, Marcos. O que é isso? Tudo é para você, sneaker. Meu favorito, Marcos. Espera, espera, Marcos. Espera. Estou vendo um aqui. Cadê? Espera, espera. Perto de você, Marcos. Muito perto. Tcharam! Butterfinger. Esse é o meu favorito. Deixa eu ver se tem mais. Esse aqui é o favorito da Claudia. O Butterfinger. Que é o dedo de manteiga, né? A tradução. Esse é amendoim. Esse é de amendoim. Dedo de amendoim. Esse também que eu gosto é de amendoim, o sneaker. Esse aqui está um pouco amassado, mas o sabor é o mesmo. Está tudo bem. Eu nem sei como, mas ele só estava dando coisa grande. Ah, teve casa que deu chocolates grandes, né? É. Eu vi um, teve outro também. Deixa eu ver. Esse aqui, olha. Olha o tamanho desse. E também tem mais, não esquece. Uh! Olha o que tem aqui. Kit Kat. Bolachinha. Pretzel. Bolachinha. Bolachinha também. Aqui, olha. Mais bolachinha. Laura, eu estou vendo mais sneakers. Outra bolachinha. Outro, 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 outro. Eu troco com você. Dá para fazer os sneakers, olha. Olha. Ah, dá para montar as letras? É. Não sabia, olha. SNI. Ah, tem o SNI. Gente, você... Alguém tem o C e o K aí, por favor? C e o K. Vê se tem C e K aqui, olha. O C. Aqui. C. Achei. C e K. Caralho. Obrigado. C e K. Falta... E. 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 R e S. Ah, não. S eu tenho outra aqui. Falta E e R só. E e R. Aqui tem um S e E. Aqui tem um K. Marcos, eu te troco esse. Marcos, eu te troco o que a gente tem. Ah, não tem. Aqui é o E. E não precisa. SNI. Ah, aí tem. Falta o E. Falta o E. Não temos Marcos. Deixa eu ver se tem por aqui. Opa! Achei o R. Só falta o E agora. Só o E. Cadê o E? Cadê o E? Cadê o E? O E! O E! O Snickers! Caralho! O Snickers! Agora sim, ó. Ainda sobrou um S aqui, ó. O Snickers! Vamos separar tipo assim, ó. Kit Kat aqui, ó. Cabrinho! Ah, separar por categoria, né? Boa! Kit Kat! Agora sim, tá organizado, Marcos! Olha isso! O Snickers! O Snickers! Temos Twix! Temos M&M's! Kit Kat veio também em versão Halloween! Olha que legal esses! Olha quantos Hershey's! Hershey's acho que ganhou, hein? Olha, olha! Um, dois gigantes e os pequenininhos! Veio muito Hershey's! Veio Toxie Rolls! Veio o que mais? Skittles! Demorou pra separar, mas não certo! Agora existe Skittles de Gummy! Esse é de Gummy? É, olha! Tá falando aqui, ó. Skittles de Gummy! Isso eu não conhecia, hein? Ó, Haribos! Aqui temos Starburst! E aqui foi variado! Esse aqui foi um mix! A gente deixou aqui porque veio um de cada! Só esse daqui que veio dois, ó! Trolly! E aí, Cláudia? Consegue separar? Um pouquinho! Aqui tá os pirulitos! As balinhas de Skittles! Essa também é Starburst! Starburst! Aqui é variedades de balinhas! Variada a gente podia juntar então! A gente tem variados aqui também! Ah, e aqui? Aqui bolachinhas! Não acredito! Porque você gosta de ver só um? Um únicozinho! Um únicozinho! Um únicozinho! Um, Laura! Aqui também tem Hershey Hershey's! Eu acho que Hershey's ganhou, hein? Foi o que mais veio! Ó, MMM, Sneakers! Aqui outros quadradinhos de chocolate! Kit Kat! É... Twix! E aqui são variedades de... Nossa, a Lara pegou bastante bolsa! Gamizinho! Aqui são os gamizinhos! Aqui é... Tem uns que são os azedinhos, né? Aqui é Sour Patch! Sour Patch! Sour Patch é aquele que arde, né? É! Eu não sabia... Eu não sabia que um gigante existe! E olê! Um amacote gigante! E aí galera, o que vocês acharam do caça aos doces deste ano? Muito legal, hein? Acho que foi o ano que o Marcos e a Laura mais pegaram doces. Depois dá uma olhada nos vídeos anteriores. Como eu falei pra vocês, a gente tá no nosso quinto Halloween morando aqui nos Estados Unidos. Então a gente tem o Halloween de 2019, 2020, 2021, 2022 e esse é o de 2023. Mas volta no canal e assiste, pesquisa aqui Halloween Brancoala. Só escreve no YouTube Halloween Brancoala que vocês vão encontrar todos os vídeos. Inclusive a gente tem uma playlist aqui no canal chamada Halloween, onde fica todos os vídeos de Halloween ali agrupados para facilitar a sua vida. E o mais legal é que em cada ano a gente coloca uma fantasia diferente. O ano passado, por exemplo, a gente foi de Encanto. Eu tava de Bruno, a Cláudia estava de quem Cláudia? Que eu não lembro. Eu era Mirabel. Marcos? E o Marcos era o Bruno. Marcos, cadê a sua mãe? Eu era a Mirabel. O Marcos era o Bruno, papai Bruno e Laura Mirabel. Ah, é verdade. E este ano fomos de super-heróis, como vocês viram. E aí, o que vocês acharam? Deixa muito like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo a partir de hoje. E agora sim, eu acho que a gente vai ficando por aqui, porque a gente tem que organizar tudo isso agora, né Cláudia? Cláudia já torce os potes aqui. Os potinhos aqui de Kit Kat com MM. E qual mais tem aqui? Só esse. Aqui eu coloquei os Snickers. Vai agrupar? É, estou fazendo mais ou menos agrupado aqui os Snickers com esses Hershey's. Sabe o que podia fazer? Quicks. Sabe o que podia fazer, mas esse bote está muito grande? O que? Chocolate. Chocolate. Então eu coloque os Snickers aqui. O que que eu vou fazer? Só chocolate, só chocolate. Esses dois é chocolate. Ah! Tudo chocolate. E os outros dois eu vou colocar balinha. Se você chegou até aqui, escreve agora nos comentários Halloween Style. Se eu ler isso nos comentários eu vou saber que você chegou até aqui, ok? Agora sim eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço... E fui! 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 Legenda Adriana Zanotto